Búchoaca, hein? Também tocou bem, velho. Como você chama? Ai meu Deus, ai meu Deus. Que comecei esse Camilo? É... O que é isso? É... 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 Vai! Van! Que porra de música que vai entrar! Maricinho! . . . . . . . . Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Eu prendi uma bateria. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Não vai botar a sinfonia inteira, não é possível. Puxa o arca, vai acabar com tudo agora. Amor, amor, amor. Olha a vida. Vai, perfeição. Tira essa camisa, bora.